A fonte da vida É Jesus, Cristo, Filho do Deus vivo É Jesus, o autor da minha fé A fonte da verdade É Jesus, Cristo, Pai da eternidade É Jesus, o autor da minha fé Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Jesus é a fonte da salvação Alcançou-me com seu perdão Me deu morada no céu Com ele para sempre viverei Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz Obrigado.